Olá galera, sou Felipe da Nasuzink, vim demonstrar a nossa prensa transfer de caneca, tá? Pra sublimação, essa é pra sublimação, diferente da outra que seria de transfer, tá? Vou fazer o unboxing dela aqui, tá? Como vai chegar pra vocês? Vai chegar essa caixa dessa maneira, vocês abrem ela, ela vem dessa forma aqui, ó, vem bem embaladinha, com bastante proteção, tiro essa primeira proteção, ela vem bem embaladinha, tá? CD de instalação, de instrução da máquina, tá? Vou tirá-la daqui, de um jeito fácil, vou tirar ela daqui, tá? Ela vem com o fusível reserva, tá? Dessa forma aqui. Vou abrir ela aqui. Vai vir dessa forma aqui, tá? Interessante você tirar todo esse plástico, porque ela vai esquentar, né? Ela aqui, tá? Vem com esse plástico de proteção do painel, tá? Vocês retiram. Ela tem tanto 110, quanto 220 volts. Essa aqui, no caso, é uma 220 volts, tá? Deixa eu demonstrar aqui pra você, ver se dá pra pegar aí. Ó. É a original, tá? É a Mundo de Prêmio original. E essa, no caso, é 220. A gente tem tanto 110, quanto 220. Tá? Irei. Vou ligar na tomada. O botão de liga dela é aqui do lado. Isso aqui é o fusível, tá? Pra proteção. Caso, é... Tem uma oscilação muito grande de energia. Ao invés de queimar a máquina, ele queima o fusível, tá? É... Ela tem manual de instruções. A gente manda ela junto com a máquina. É... Vou ligá-la aqui. Deixa ela aberta. Liga. Vamos lá. Você aperta o OK. A primeira opção é se você quer em graus Celsius ou Fahrenheit. Tá? Celsius ou Fahrenheit. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com Celsius. OK de novo. Você escolhe a temperatura. Pra essa máquina, 200 graus está ótimo. Não precisa mais do que isso. Ó, passou bastante. Olha lá. 200 graus Celsius. Dá OK de novo. Esse é o segundo. Não precisa de muito tempo, tá? Tem máquina aí que demora 3 minutos pra transferir. Isso não dá produção. Com essa máquina aqui, a resistência dela, como ela é muito boa, com 120 segundos, você transfere perfeitamente. Tá? Ó, 120 segundos. OK. Só aguardar que ela vai aquecer. Tá? Ela tem regulagem de largura, tá? Por aqui você regula a largura do produto que vai entrar aqui. Por exemplo, uma caneca comum, branca, né? Ela vai entrar aqui. Você tem regulagem de largura. Esse aqui é um pouco menor. Pegar um produto um pouco mais... Um pouco maior. Esse aqui. Você já precisa... Essa caneca de chope de vidro, né? Você precisa já dar uma regulagem diferente. Tá? Um pouquinho mais de pressão. Você pode regular a pressão pra mais ou pra menos. A pressão é interessante que ela aperte um pouquinho só, tá? Não precisa ser nada muito bruto. Regulagem. Simples. Tá? Quando você começa a estampa, ela já conta o tempo automaticamente. Então, eu vou aguardar ela chegar na temperatura. Assim que ela chegar na temperatura, eu volto com o vídeo pra vocês. A temperatura, tá? Deixando 200 graus. Ela fica oscilando entre 200 e 199. Isso porque ela tem um sistema de economia de energia. Quando chega na temperatura, ela desliga a resistência pra ela poder economizar energia. Então, ela tenta ficar mantendo a temperatura que você quer. Porém, com esse sistema de economia. Então, ele vai desligando e ligando a resistência toda hora. Em vez de deixar ela ligada direto. Ligar uma caneca. Caneca pra sublimação, tá? Pra quem não é do ramo, pra trabalhar com esse tipo de máquina. Todos esses produtos, eles são específicos desse tipo de serviço, tá? Não é uma caneca comum. É uma caneca que a gente chama de sublimática. Ela é resinada pra receber a tinta desse processo aqui, tá? Papel. Ali vem em A4, né? Você vai usar papel A4, vai imprimir as impressões nele, tá? Depois de impresso. Arte. Pessoal, todo mundo usa, né? Nove e meio por vinte e um centímetros, tá? Nove e meio de altura por vinte e um de largura. Vem na caneca. Vai decorar, vai posicionar o desenho. Desenho impresso espelhado, tá? Não é impressão normal, sem imprimir invertido. Colocar duas etiquetas, tá? Pra segurar. Ou etiqueta, ou fita térmica, como você preferir. Na máquina. Posiciona. Vem aqui e fecha. Vem na cidade. Tudo pronto sozinho. Cento e vinte segundos, tá? Eu vou dar um corte no vídeo agora, né? E assim que estiver mais próximo de terminar, a gente volta com o vídeo. Ando aqui, mas dá tempo de eu mostrar tudo que ela consegue fazer, ó. Desde caneca branca, caneca colorida. Essas canecas que já vêm com esse neon rosado. Tem verde fluorescente, rosa fluorescente. Esse tipo de caneca. Squeeze de alumínio. Tá? Ela vai estampar esse tipo de caneca também. Tá? Caneca de chope. Tá? Caneca mágica. Aquela que quando você coloca o líquido quente, aparece a imagem. Tá? E... Bom, é bastante produto e sempre tá saindo cada vez mais produtos com esse tipo de máquina. Dá quatro segundos. Vai se aproximando do zero, ele apita. Terminou. Ele apitou no zero. Abriu. Tá? Com cuidado, você retira o papel. Tá? Eu vou usar um auxílio aqui do... Só pra mim tirar o papel daqui. Terminou. A imagem. Perfeita. Então é isso. Principal as vantagens dessa máquina. Um ano de garantia. Ela tem bastante regulagem. Não precisa de tanto tempo pra trabalhar com essa máquina. Isso é muito interessante. Quem trabalha com isso sabe. Temos todas as peças no Brasil. E é uma máquina de muita confiabilidade. E é um Anzevedo. Não precisa de tanto tempo pro mundo. Oh Jesus! Eu e a pessoa que está fazendo isso. E a pessoa que tira a gente lá. Claro quanto pra fazer não. P Virg MEME. Be also... É isso agora. E aí